Olha, é uma cobertura muito difícil, porque, como a gente sabe, é um clichê já de décadas que a primeira vítima numa guerra é sempre a verdade. É muito difícil ter informações corretas. Um conflito como esse, além da guerra em si, obviamente é também uma guerra de narrativas, dois lados tentando impor cada um a sua versão dessa história. O papel da imprensa é tentar justamente separar o que é mentira do que é verdade, poder documentar com fatos o que está acontecendo. E, por isso, é um aspecto que eu tenho chamado a atenção já desde domingo, antes de começar a guerra, há uma semana, a importância de ter jornalistas no local, presentes, para poder ver o que está acontecendo, e não depender exclusivamente de fontes terceiras. Muitas delas de excelente qualidade, mas que não são as fontes próprias dos veículos. Tem veículos internacionais importantes e respeitáveis, respeitáveis, cobrindo a guerra, mas acho importante, se for possível, ter um olhar próprio lá. E a parte da mídia brasileira, já desde quando a tensão se elevou na Rússia, começou a deslocar profissionais para a região. E, quando a guerra começou, nessa quinta-feira, tinha ali um número considerável de profissionais brasileiros no solo ucraniano, e capazes de contar o que estavam vendo. Não tem nada mais palpável do que você estar vendo as coisas e contar o que você está vendo. Às vezes, você não tem realmente acesso a fontes que estão ali nos gabinetes da Ucrânia, nos gabinetes da Rússia, decidindo os destinos dessa guerra. É difícil isso para um jornalista brasileiro que está lá. Mas a possibilidade de testemunhar o que ele está vendo acho que já enriquece muito, ajuda a enxergar pelo menos um pedaço do que está acontecendo.